Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá, todos preparados para mais um momento de muita aprendizagem, de muita descoberta? Então, vamos lá! Nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é a importância da água para as plantas. Então, nas aulas anteriores nós falamos um pouquinho sobre planta, não é verdade? Nós descobrimos algumas espécies aí de plantas, inclusive vimos plantas aquáticas, plantas que vivem na água, nós vimos as algas marinhas, que são plantas que vivem no fundo do mar. Nós vimos também a Vitória Régia, que é uma planta que vive ali na superfície dos rios, principalmente ali na região da Amazônia, certo? Mas nós temos aí também outras plantas que não vivem nas águas. E aí, qual é a importância da água para essas plantas? Então, vamos lá, vamos descobrir? Mas antes, a Pró trouxe aqui um texto para vocês, que é uma música, tá bom? Essa música se chama Planeta Água e quem compôs e quem canta é Guilherme Arantes. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, podem estar ouvindo aí, tá certo? Essa música. Então, vamos ler o texto e fazer algumas reflexões sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Então, Planeta Água, Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que elevam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras, no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos laves. Água dos igarapés, onde ar a mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão triste, são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que enxartam o chão, e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Terra, planeta, água. Então, o que é que essa música, né, esse texto aqui, é uma música? O que é que ele tá falando aí? Então, ele tá falando aí, né, sobre a água. Ele tem uma temática aí sobre a água, e aí ele vai falando, não é verdade? No cotidiano, onde é que nós conseguimos ver a água, qual é a importância da água. Então, por exemplo, olha que interessante. Ele fala aqui, ó, nessa estrofe aqui da música, olha lá, vamos reler. Gotas de água da chuva. Então, aqui ele já tá falando, né, da água da chuva. E ele vai falando aqui na música, né, de vários tipos aí de água. Ele vai falando da água dos rios. Ele fala, né, da água ali, das cachoeiras. Nessa estrofe aqui, ele tá falando da água da chuva. Então, ele fala, alegre arco-íris sobre a plantação. Por quê? Quando as pessoas plantam, elas dependem, não é verdade? Principalmente, né, aquele agricultor que não tem a condição de colocar ali o sistema de irrigação, ele conta muito também com a água da chuva pra molhar ali aquela plantação. Então, quando chove, principalmente nas regiões mais secas, né, do Brasil, é uma alegria imensa, porque é sinal, né, que aquele esforço ali do agricultor, que ele plantou, vai nascer. A fundação. Ao mesmo tempo, né, que para algumas pessoas a chuva é alegria, para outras a chuva pode ser tristeza, porque nós já vimos, inclusive, também, quando falamos, né, em uma aula anterior, falamos aí de impactos ambientais, vimos a questão aí das enchentes, e é isso que ele está falando aqui, na verdade, dos transtornos que as enchentes trazem, né, dos alagamentos, muitas pessoas perdem suas casas. A gente vê muito passando aí na TV, na verdade, principalmente quando chove muito, é que teve enchente, que teve alagamento, e as pessoas perdem, né, os móveis, podem perder a casa, às vezes as casas desabam. Então, ele vem falando aí, na verdade, sobre a água, em diversos aspectos, não é verdade? Ele fala, olha lá, das águas nos lagos, ele fala da água ali nas cachoeiras, né, ele fala da água nos rios, ele fala da água ali dos igarapés, e ele fala também, né, que a água também, de certa forma, ela pode trazer algum tipo de transtorno, não é verdade? Na questão aqui das enchentes. E ele fala, terra, planeta, água, então, quando ele fala, né, a terra é o planeta onde nós vivemos, certo? E ele é chamado realmente de planeta água. Por quê, pró? Porque, olha lá, vamos ver, temos aqui uma imagem, ó, do planeta Terra, é uma representação do planeta Terra. E observem que toda essa parte azul aqui representa a água do nosso planeta, certo? Então, o nosso planeta é um planeta que tem muita água, tá bom? A visão, né, é sempre, quem vai lá para o espaço observar os planetas, os astronautas é sempre aqui, ó, é de muita água no planeta. Então, é por isso que o nosso planeta Terra é chamado de planeta água, certo? Inclusive, tem pesquisa, né, os astronautas que vão ali para o espaço pesquisam para ver se tem água em outros planetas, se tem vida em outros planetas, tá? E a Terra é o planeta, né, que tem aí a presença de água. É por isso que aqui na música o compositor chama aqui a Terra de planeta água. E aí eu queria perguntar para o segundo ano, qual será, então, a importância da água, né, para nós também e para as plantas? Por que será que a água é importante? Não é verdade? E mais do que isso, como nós temos cuidado da nossa água, então, são reflexões que nós vamos ver aí ao longo da nossa aula. Então, vamos continuar? Então, qual é a importância, olha lá, qual é a importância da água para os seres vivos? De maneira geral, tá bom? Segundo ano, aqui a gente está falando tanto de planta, como de animal, como seres humanos. Então, os seres vivos, tá? Que são, relembrando, o que são os seres vivos? São aqueles seres que têm aquele ciclo, lembram do ciclo de vida, então, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Alguns reproduzem, não é verdade? Envelhecer e morrer. Então, qual é a importância? Então, a água vai ajudar a hidratar, certo? Então, é por isso que às vezes, né, vão aí as recomendações, principalmente aí nas atividades impressas, eu sempre falo, né, deixe junto com você, na hora de fazer a atividade, uma garrafinha com água, né? De vez em quando, vocês vêm aqui também, aproparam um pouquinho, bebem uma água. Então, é importante, a gente não pode beber água só quando a gente tem sede. Na verdade, é importante a gente sempre estar bebendo água para a gente se hidratar, porque a desidratação é muito grave, tá bom? A desidratação é algo muito grave porque muitas vezes a gente precisa até de um auxílio médico para tratar, certo? Então, é muito importante. Você pode se hidratar, principalmente, não é? Porque nada substitui a água, então, principalmente bebendo água, mas você pode também, né, paralelo a isso, não vai deixar de beber água, lógico, o principal é a água, mas você também pode, né, paralelo a isso, tomar um suco, comer uma fruta aí que tem bastante água que também ajuda na hidratação, certo? Olha lá, a água também leva os nutrientes como oxigênio e sais minerais até as nossas células. Então, o nosso corpo, não só o nosso corpo, como o corpo de todos os seres vivos são formados por células, né? Que são partes bem pequenininhas ali do nosso corpo. Então, a água vai ajudar a levar oxigênio e sais minerais para essas células, tá? E a água também ajuda a eliminar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. Então, no nosso caso, por exemplo, né, no caso dos animais também, que os animais, eles urinam, não é verdade? Eles, e ali nesse processo está eliminando, né, várias substâncias tóxicas do nosso corpo. Tá bom? Então, a água é extremamente importante, né, para todos nós. E olha lá, vamos agora, ó, para refletir, vamos fazer uma reflexão. Nós já vimos que a água é importante, que auxilia ali na hidratação, não é? Que ajuda a levar ali oxigênio e vários nutrientes para as células que elimina as substâncias tóxicas do corpo. Mas se ela é tão importante, será que nós podemos sobreviver sem ela? Será que nós podemos sobreviver sem a água? E quais atitudes devemos ter para que esse líquido tão importante não acabe? Certo? E aí a gente traz aqui, olha lá a imagem, que é o nosso planeta, na verdade, o nosso planeta Terra e olha lá a torneira aberta e a água, ó, sendo desperdiçada, a água, ó, saindo ali, sem controle. E observem que o planeta aqui é tão azul, né, representando ali a água, o que está acontecendo com ele aqui em cima? Ele está ficando, ó, branco, o que representa o quê? Que a água está acabando. Então, nós não conseguimos, né, nenhum ser vivo consegue sobreviver sem a água, tá bom? E nós temos sim que cuidar, temos que ter cuidado com essa questão do desperdício da água, tá, de diversas maneiras para ela realmente não acabar, nem toda a água é adequada, né, ao consumo. Nós temos aí, por exemplo, a água das geleiras, existem lugares que são muito gelados, então a água da geleira não é uma água adequada para o consumo, tá bom? A água do mar, que é uma água salgada, não é uma água também adequada para o consumo. Então, nós precisamos, né, compreender que nem toda a água nós podemos consumir, e a gente precisa cuidar da que a gente pode consumir para ela não acabar. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Olha lá nessa situação, olha lá o desperdício, então, a gente pode ter aí atitudes para evitar o desperdício da água. Então, um exemplo aqui, já que a gente já tem aqui esse exemplo com a torneira, eu tô ali escovando os dentes, eu tô ali na pia do meu banheiro escovando os dentes, enquanto eu tô passando a escova, deixar ali a torneira desligada, eu tô tomando o meu banho, enquanto eu passo o sabonete, enquanto eu passo o shampoo, eu fecho ali, né, a transmissão do meu chuveiro, tá bom? E isso são atitudes, na verdade, que faz com que eu desperdice o mínimo possível de água. Então, por exemplo, eu posso evitar jogar lixo em locais que não são adequados para isso, porque eu sei que se a jogar, vai contaminar um rio que passa ali perto, tá bom? Isso aí também é uma forma de preservar a água do planeta, então, existem diversas formas de a gente estar preservando a água, certo? Agora, vamos lá, olha lá, as plantas e a água. Então, e para as plantas, qual é a importância da água para as plantas? Então, temos aqui, olha lá, uma imagem, ó, de uma plantinha e caindo aqui, ó, bastante água em cima dela, ou essa planta aqui tá sendo regada, não é verdade, com um regador, ou tá chovendo ali, né, e a chuva tá molhando essa planta. Então, qual é a importância da água para as plantas? Então, nós já vimos que a planta também é um ser vivo e todo ser vivo para o seu desenvolvimento precisa de água, não é verdade? É, e como elas utilizam a água para a sobrevivência? Então, como é que a planta, né, vai utilizar a água para a sobrevivência? Assim como nós precisamos, né, de água, as plantas também precisam de água, certo? E agora, olha lá, por que será, pró, que a planta precisa de água? Então, vocês já fizeram, já conhecem aí a experiência do feijão? Então, vamos realizar, o que é que nós vamos precisar, pró, então, para realizar essa experiência do feijão? Então, dois copos descartáveis, então, olha lá, a pró vai fazer também, vocês podem fazer na casa de vocês, tá bom? Olha lá, a pró tem aqui, deixa a pró mostrar, dois copos, descartáveis, tá bom? Seis grãos de feijão, então, deixa a pró mostrar aqui os grãozinhos de feijão que a pró separou, deixa eu ver se vai dar para o segundo ano ver, tá dando para ver? Segundo ano, olha lá, na mão da pró, seis grãos de feijão, tá bom? algodão, olha lá, algodão, e água, olha lá, água, na mão da pró, a água, certo? E o que é que a gente vai fazer, pró? Primeiro, vamos entender aqui o propósito dessa experiência, porque que nós vamos fazer essa experiência para vocês compreenderem qual é a importância da água aqui para as plantas, tá? O feijão, ele vem de uma planta, certo? Temos aí o pezinho de feijão. Então, a gente vai pegar o algodão e vai forrar o fundo dos dois copos. Então, olha lá, a pró pegou aqui o algodão e vai colocar, olha lá, no fundo dos copos. Então, olha, no fundo de um copo, vou botar agora no fundo do outro copo, tá bom? Olha, olha lá, no fundo do outro copo também o algodão. Ó, os dois copos aí com o algodão no fundo. Agora, olha lá, coloque a semente de feijão e deixe o copo em local iluminado e também, olha lá, manter o algodão sempre úmido, molhando aos poucos durante a evolução da semente. agora, olha aqui o que ele fala, para que o processo dê certo, o algodão não pode ficar seco, o feijão não pode tomar muito só e é preciso tomar cuidado com insetos que podem entrar no copo. Então, em um copo, em um copo desse, o que a pró vai fazer? A pró vai colocar um pouquinho de água, não precisa encharcar, ó, a pró colocou aqui, ó, um pouquinho de água no algodão, olha lá, coloquei um pouquinho de água e vou colocar aqui três grãozinhos de feijão. Pronto, ó, e aí, segundo ano, no outro, eu também vou molhar um pouco, tá? Molhei aqui um pouco e coloquei, ó, três grãozinhos de feijão. E aí, o que a pró vai fazer agora? A gente vai deixar, essa é uma experiência, tá bom? É, que a gente vai, eu vou trazer depois para mostrar para vocês como foi que ficou, tá? Então, em um copo, um dos copos, eu vou todo dia olhar se precisa molhar, se o algodãozinho estiver seco, a gente coloca um pouquinho de água, tá certo? Porque, olha lá, não pode ficar, ó, seco, tá? Então, se vê que precisa molhar, coloca água. E no outro copo, a pró não vai mais molhar, tá certo? A gente já molhou, em um a gente não deixa esse algodão secar, e no outro a gente vai deixar o algodão secar, tá certo? Por que, pró, a gente vai fazer isso? Olha lá, realizamos ali a experiência, né? Coloquei um pouco de algodão, coloquei o feijão, tá bom? Em um dos copos, você vai molhar, certo? Todo dia, tá bom? Coloca sempre um pouquinho, sem encharcar, e no outro não molha mais, tá? E aí a gente vai observar essa experiência. Então, vocês vão observar, eu também vou observar, vou anotar, tá? O que aconteceu em cada copo. Então, três dias, vocês vão anotar aí durante três dias e depois durante uma semana, tá? Então, daqui a três dias, eu vou observar o que aconteceu no copo que eu molhei todo dia e no copo que eu não molhei todo dia, tá? Daqui a três dias e depois daqui a sete dias. E aí depois eu vou observar o que foi que aconteceu nesse copo que eu molhei todo dia e no copo que eu não molhei todo dia. E aí, qual é a importância? Será que o copo que eu molhei todo dia vai desenvolver aí um pezinho de feijão igual tá aqui na minha imagem? Ou será que não vai desenvolver e no copo que eu não molhei todo dia, será que vai desenvolver aqui meu pezinho de feijão? Então, anota isso tudo no caderno, tá bom? No segundo ano, o que é que aconteceu aí e compartilha com a PRO, compartilha com os coleguinhas e se quiser também, ó, pede ao papai e a mamãe pra tirar a foto, postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação pra gente ver o que foi que aconteceu aí com o pezinho de feijão de vocês. Tanto o que vocês estão molhando todo dia como o que não vai molhar todo dia. Lembrar também que não pode colocar muita água, não deixa o algodão ficar muito encharcado, tá? O que vai molhar todo dia é um pouquinho de água, tá certo? E aí, depois eu vou trazer, mostrar pra vocês, tá? O resultado lá do meu pezinho de feijão também, tá certo? Agora, olha lá. PRO, quais são as partes de uma planta e como é que essa água aí vai auxiliar no desenvolvimento da planta, tá bom? Então, olha lá. A gente vai começar analisando. Eu tenho aqui, né, um pezinho aí, é uma frutinha vermelha. Será que é uma maçã? Vamos imaginar aí que seja um pezinho de maçã, tá bom? Segundo ano, que a gente tem uma frutinha vermelha, né? Então, olha lá. A gente começa a analisar aqui da parte que está aqui na terra, tá? Então, essa parte que está aqui na terra, lá embaixo da terra, é a raiz. É a primeira parte que aparece aqui, olha lá. É a nossa raiz. Geralmente, existem plantas que nós não conseguimos ver as raízes, porque tem raízes muito fininhas, né? Pequenas. Então, por exemplo, se a gente chegar ali em uma horta, um pé de cebolinha, a gente, provavelmente, a gente não vai conseguir ver as raízes. Mas uma árvore, já uma árvore grande, ela já tem raízes maiores, mais grossas. Então, a gente já consegue ver as raízes de uma árvore, não é verdade? Então, não é toda planta que a gente vai conseguir ver raiz, mas toda planta tem raiz, tá? Mesmo que a gente não consiga ver, a raiz está ali, fininha ali embaixo da terra, tá certo? Aí, depois, olha lá, vem o caule, olha lá o nosso caule, que é como se fosse uma haste, certo? Depois, olha lá, as folhas, as flores, olha lá, a flor amarelinha e o fruto, tá bom? Cada, cada parte dessa aí, da planta, vai ter uma função diferente, tá? Então, por exemplo, a função da raiz, ela está ali na terra, para quê, pró? Ela está ali na terra, retirando aqui, desse solo, dessa terra, água e todos os nutrientes que a planta precisa. Quem o papai ou a mamãe costuma plantar? A vovó, né? Principalmente, tem plantinha em casa, já viram que, às vezes, fala assim, a planta está precisando colocar adubo, e aí coloca, né, casca de legumes, né? Às vezes, faz ali uma sopa, descascou uma batata, descascou uma cenoura, não joga casca fora não, que eu vou colocar ali na minha planta. Por quê? Porque, essas cascas, né, elas viram adubo, e adubo tem nutrientes para a planta, certo? Então, a raiz vai retirar esses nutrientes ali da terra, certo? Para a planta. Assim como nós precisamos nos alimentar, a planta também se alimenta aí desses nutrientes. E da mesma forma que ela retira esses nutrientes, ela vai retirar a água, certo? É por isso que a gente precisa, né, regar a planta, tá bom? Porque a raiz retira água ali da terra, do solo para a planta. Já o caule, ele tem uma função, né, ele tem duas funções aí, então ele vai sustentar a planta, observe que tudo aqui, ó, as folhas, o fruto, as flores, tudo tá sendo sustentado aqui no caule, então ela sustenta a planta, e ela também vai distribuir esses nutrientes que a raiz, né, retirou aqui da terra para distribuir ali para a planta. A gente vai ver mais uma imagem daqui a pouquinho mostrando mais detalhadamente a função da raiz e do caulo. Temos as folhas que tem a função dela é fazer a respiração da planta e a flor que tem a respiração, tem a função aí da reprodução, tá? E o fruto que guarda aí a semente que também ajuda aí na reprodução, então a flor e a semente que tá aí no fruto tem aí essa função, né, da reprodução, tá? De realizar a reprodução das plantas, tá bom? Olha lá nessa imagem mostrando mais detalhadamente a função aí da raiz e do caule, tá? Então olha lá, nós temos aqui, ó, a raiz aqui embaixo e aqui é o caule. Observe aqui, ó, na setinha a raiz retirando, ó, fazendo a absorção de água e nutrientes, tá bom? E aí vai passando pelo caule, olha lá a água, segue aqui a seta, ó, passando pelo caule e sendo distribuída aqui, ó, para o fruto e para a folha, certo? Então a raiz retira a água e nutrientes do solo e o caule distribui para todas as partes da planta através de vasos condutores que tem aqui nele, tá bom? Então olha lá, e aí nós temos agora plantas que precisam, né, de muita água e plantas que precisam de pouca água. Então vamos até retornar aqui para a nossa experiência e pensar, será que esse feijãozinho aqui para se desenvolver, será que ele vai precisar de muita água ou será que vai precisar de pouca água? Olha lá, então vão anotando aí, tá certo? Então olha lá, temos aqui um exemplo de planta que precisa de pouca água, então a espada de São Jorge, essa planta é uma planta muito popular, é uma planta que geralmente a gente vê muito aí nas casas, na minha casa tem três pés aqui de espada de São Jorge, não é? Então são plantas que exigem pouca água, principalmente nas épocas mais frias do ano, tá? Então são plantas que a gente não precisa também regar todo dia, deixa o solo secar entre as regras e tome um pouco de cuidado especial para não exagerar na quantidade de água, tá? Então a gente não precisa regar todo dia, a gente pode observar quando aqui a terra tiver mais seca para regar, tá? E não precisa também colocar muita água, então a espada é uma planta que a gente não precisa colocar muita água, certo? Olha lá, outra planta que não precisa de muita água, né? Ela precisa de pouca água é a suculenta, né? São chamadas de suculentas que são plantas do deserto, então na minha casa também tem, na verdade na casa da própria tem um monte de planta, tá? Então as suculentas que também tem lá na minha casa são plantas que também precisam de pouca água porque são plantas típicas aí do deserto, ela já tem na planta, na própria planta tem tecidos, né? A planta tem tecidos que são partes menores ali que quando a gente rega ela vai guardando essa água, tá bom? É por isso que não precisa molhar todo dia, ó, esse tipo de planta consegue armazenar água por longos períodos ao mesmo tempo em que o solo gosta de ficar seco, tá bom? Outro tipo de planta que é bem típica aqui da nossa região, mandacaru, que é um tipo de cacto, nós já vimos o cacto, né, em uma aula anterior, tá? Que é uma planta típica aí do bioma caatinga, é uma planta que tem espinhos, não é verdade? Nós já falamos aí sobre o cacto. Então, o mandacaru é um tipo de cacto, ele é importante para a restauração dos solos degradados e serve como cerca natural e alimento para animais. É uma planta espienta que sobrevive a seca devido a sua grande capacidade de captação e retenção de água. Na minha casa também tem, porque os cactos, eles podem ter vários tamanhos. Esse da imagem é um cacto grande, né, que precisa de um espaço maior, que está aí na natureza, não é verdade? mas nós temos algumas espécies de cacto que nós podemos colocar em vazinhos, tá? Então, na minha casa também tem um cacto ali no vazinho, tá? E o cacto, ele, a gente não molha também todo dia, tá? É outra planta que precisa de pouca água. Por quê, Pró? Porque ele, ele acumula água ali nos tecidos dele, tá bom? Então, se a gente colocar muita água, ele até apodrece, o cacto até apodrece se a gente colocar muita água, tá bom? Porque ele fica cheio de água, às vezes a gente olha, acha que precisa de água, mas dentro dele, dos tecidos da planta, tem muita água, certo? E olha aqui alguns exemplos de plantas que precisam de muita água, geralmente precisa molhar até todo dia, então, plantas tropicais, certo? São plantas que precisam de muita água, as flores, por exemplo, na minha casa tem pé de rosa, na minha casa tem pé de orquídea, tudo no vazio, tá? Então, minha mãe molha todo dia, às vezes ela enche assim, dois baldes de água, ela fala, hoje eu vou molhar só as plantas que precisam molhar todo dia, as plantas que eu já molhei ontem, como a espada de São Jorge que tem lá em casa, como a suculenta, que eu sei que não precisa molhar todo dia, eu nem molho, tá? Então, lá na minha casa tem, tem pé de rosa, tem pé de orquídea, tem uma florzinha lá chamada íris, que precisa também molhar todo dia, tem palmeira, a palmeira também precisa molhar todo dia, é um outro exemplo, tá bom? Esse daqui que está na imagem é uma palmeira grande, né? Que nós vimos que existem palmeiras grandes e pequenas, tá? Mas existem plantas pequenas, tá bom? Palmeiras pequenas que a gente pode criar em casa no vaso, tá? E por que precisa molhar todo dia, Pró? Precisa molhar todo dia, porque elas, diferente das outras plantas que nós já vimos, elas não acumulam água ali nos tecidos, tá? Elas secam mesmo, então precisa molhar, tá bom? Então, segundo ano, entenderam? Ficou dúvida aí no conteúdo de hoje? Bom, espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido um momento aí, né? De muitas descobertas e qualquer dúvida, anotar, perguntar, Pró, tá certo? Beijo, tchau, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau,